1º de agosto é o dia do selo, peça criada para comprovar o pagamento de serviços prestados pelos correios. Todo selo possui um valor facial correspondente às tarifas postais. Devido à grande variedade de temas e ao fato de todos os países possuírem selos, eles são procurados por colecionadores no mundo inteiro. Os mais raros podem valer milhões de dólares. Quer saber mais sobre a história das comunicações no Brasil? Visite o Museu dos Correios, localizado em Brasília.